Quero ver agora viu Cláudio, preparado Cláudio, é bombar essa moda aqui, apaixonado Cláudio,backwardner Courses de mamãe Pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Segura agora no carrão Aqui, amor, tem um macinho, tem um macinho Do mesmo modo que eu arrastava o coração Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esporte, sem carinho, sem pé Estou pagando, acho é bom Se você voltar pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais Você não vai trair mais, mas saudade muda mais Mais umas três pra vocês entrarem, tá? Eita, nós! Preparado, Cláudio? Preparado! Vamos lá, Cláudio? Bora! Eita, nós!